Olá Gamers, aqui quem fala com vocês é o Redman Games e hoje eu venho mostrar para vocês como resolver este problema do save dos jogos dos apps quando por exemplo você abre o jogo em um celular e simplesmente quando você muda para outro celular o jogo não aparece o save o jogo começa do começo então eu espero que ajude vocês se você não é inscrito no canal se inscreve deixa seu like e compartilha e vamos para o tutorial então gente, o primeiro passo que vocês vão fazer é entrar na Play Store vocês vão procurar por Play Games caso a de vocês esteja desatualizada vocês atualizem novamente abram e na Play Games vocês vão fazer uma confirmação vocês vão ir em perfil e vão ver qual perfil que está logado porque acontece que muitas pessoas tem mais de uma conta a conta do Google logada no celular e pode ser que a conta que esteja logada é a conta que não tem o save então o que é que você vai fazer? você vai logar com a conta que tem o save e daí quando você logar com a sua conta atual que tem o save aí sim o save vai aparecer no jogo caso este procedimento não funcione aí você vai tentar de uma outra maneira abrir o jogo fazer tutorial se o jogo solicita que você faça um tutorial desde o começo então gente, o que é que acontece? a maioria dos jogos eles tem um sistema padrão então o que é que vocês fazem? vocês vão ir nas configurações do jogo vocês vão procurar aonde está escrito conta, login, usuário algo desse tipo vocês vão entrar lá e vocês vão trocar a conta caso por exemplo de vocês estiverem escrito vincular a conta que é o mais padrão vocês vão clicar em vincular e daí vocês vão logar com a sua conta do Google pode ser que o jogo no começo ele peça para você fazer um tutorial aí o que acontece? você vai fazer todo o tutorial para ter acesso ao sistema do jogo as configurações e aí sim você vai conseguir fazer esse procedimento e trocar a sua conta que está logada e assim que você trocar e assim que você confirmar todo o save e a sua conta anterior ela vai retornar então é isso gente se vocês gostaram do vídeo dá um like compartilha ajuda esse canal que está apenas começando e aí e aí e aí e aí